O município de Poço Dantas, no Alto Sertão Paraibano, que fica a 520 quilômetros da capital João Pessoa e a 115 quilômetros de Cajazeiras, celebrou 22 anos de emancipação política nesta sexta-feira, com vários motivos para a população comemorar. A administração municipal, liderada pelo prefeito Dedé Cândido, cumpriu uma programação repleta de ações na cidade e na zona rural. A começar pela entrega de carros novos para a Secretaria de Saúde. Em seguida, o prefeito assinou ordens de serviço para a construção das arquibancadas e iluminação do estádio municipal Francisco Evangelista e também para a construção da praça de eventos no centro da cidade. A programação continuou com a entrega de 10 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida na comunidade rural Garrancho e a assinatura de ordem de serviço para a construção de outras 10 casas. Trabalhamos esse projeto e, graças a Deus, fomos agraciados com recursos. Já fizemos 10 entregamos, fizemos mais 10 hoje entregamos e já fizemos a ordem de serviço autorizando a Secretaria de Obras a iniciar mais 10 na semana que vem. É um programa muito bom que vai beneficiar a nossa comunidade rural. É um projeto do governo federal onde o beneficiário entra só com o seu terreno na zona rural. A gente sabe que facilita muito mais porque terrenos na zona rural são bem baratos e que se você fosse levar para a zona urbana seria mais caro. Porque um terreno na zona urbana dá quase que para que você possa construir a casa. Então, aqui, graças a Deus, a Prefeitura administra esse recurso. A Caixa Econômica Federal já fiscalizou as primeiras 10, aprovou. Fiscalizou as segundas 10, aprovou sem nenhuma ressalva e já autorizou o recurso, já está em conta. Já autorizei, como eu disse anteriormente, a ordem de serviço para mais 10 casas para que nós possamos concluir já já essas outras 10 casas e, posteriormente, mais 20, que são 50, esse programa que vai atingir 50 beneficiários. A alegria de receber essa casa... Foi muito grande e muito agradecer, né? Você antes morava numa casa que não era sua. Hoje, agora, moramos numa casa própria, né? Meu sogro, é. Você morava com quem? Mais meu sogro e minha sogra. E agora? E agora eu estou na minha casa, né? A alegria de receber sua casa própria. É, assim, veio para calhar, né? Que a gente faz tempo que a gente estava esperando por esse momento. Porque não é fácil, né? Você construir uma casa, você não tendo condição financeira. E esse programa veio justamente para isso, né? E, para calhar, nesse momento, a gente quer agradecer, em nome de todos que recebeu, agradeço a prefeitura, o prefeito. E é isso ao governo que possibilitou essa oportunidade. Então, a gente só tem a agradecer a todos, né? De lá, o prefeito e sua comitiva partiram para o assentamento Bom Jesus, onde foi inaugurada a pavimentação daquela comunidade, feita com recursos próprios do município. Motivo de orgulho, de alegria, de satisfação, porque isso era um sonho, que a comunidade toda tinha. Sempre que todo mundo visitava a gente, dizia, essa agrovilha, se fosse calçada, ficaria mais bonita. Então, a partir daí, eu comecei a correr atrás, a provocar o prefeito para que pudesse procurar fazer essa obra. E, graças a Deus, o ano passado, ele resolveu fazer. O Antônio Cândido, presidente da Câmara, colocou o requerimento, foi aprovado por todos. E nós começamos a obra no finalzinho do ano passado, no início desse ano, a gente concluiu. Graças a Deus, como você está vendo, uma obra que beneficia a toda a comunidade, as famílias que aqui moram, as crianças que aqui residem. Então, isso é motivo de alegria e de orgulho, como eu disse. Depois, aconteceu a abertura do 13º Campeonato Municipal de Futebol José Gorgel Sobrinho, no estádio municipal Francisco Evangelista, que receberá arquibancadas, iluminação e conclusão dos vestiários. Por fim, a população pôde comemorar as ações da prefeitura com shows em praça pública no período da noite. Durante o dia, várias e várias inaugurações, entrega de obras importantes para o nosso município, de casas populares, de pavimentação, entrega de veículos, assinatura de ordem de serviço, e uma foi daqui do campo de futebol, para nós podermos terminar. Aqui você vê o gramado, que já foi na minha administração, mas você vê o alambrado, a murada, que foi na administração do ex-prefeito de Itamar, e agora nós queremos terminar. Demos a ordem de serviço, uma empresa lá do Ceará, que foi a vencedora do certame de licitação, ganhou a licitação, e se Deus quiser, hoje nós assinamos a ordem, junto com o encarregado da empresa, que veio representar a empresa, para que nos próximos 10, 15 dias inicie a obra, que é a arquibancada do nosso estádio, a iluminação do nosso estádio, e o termo da conclusão do vestiário, que não foi terminado, para que os nossos atletas de Poço Dantas, os atletas que vêm de fora, possam chegar aqui e se sentir mais à vontade aqui no estádio Francisco Evangelista. Pois é, Petro, a gente está aqui presente, né, nas festividades, os 22 anos de emancipação política de Poço Dantas, participando dos eventos festivos, e por que não dizer, ao lado da administração, do prefeito Dedé, dos vereadores, ao lado de toda a sua equipe, participando das inaugurações, e de todas as ações desenvolvidas no município de Poço Dantas. Apesar de ser uma cidade nova, mas tem grandes ações, que a gente, por esse motivo, a gente está sempre presente, principalmente nessa data festiva, que é o dia 29 de abril, que é onde se comemora a emancipação política do nosso município de Poço Dantas. Estamos aqui, Petro, com alegria, com satisfação, poder vir prestigiar as solenidades de festividade de emancipação política do município de Poço Dantas, que completa hoje 22 anos de sua independência, hoje no dia 29 de abril, e com a grata satisfação de aqui estar trazendo a mensagem do deputado federal Wilson Filho, do ex-senador Wilson Santiago, do nosso prefeito Doutor Bosco, e da minha presença também como vice-prefeito de Poço Dantas, de Uiraúna, trazer os abraços, as congratulações do povo de Uiraúna, aos filhos de Poço Dantas. Então, a gente só tem que parabenizar o município de Poço Dantas, a todo o seu povo, aqueles que estão organizando as festividades, solenidades, a polícia militar, que tem sempre dando seus préstimos, cobrindo os eventos, e, enfim, a todos que estão imbuídos e um propósito único, que é fazer com que Poço Dantas continue no rumo do desenvolvimento, no rumo do progresso.